O cobrador de ônibus Antônio Moraes foi assassinado com dois tiros nas margens do Rio Parnaíba, no bairro Angeli. Segundo agentes do 23º DP, Antonioni andava com os irmãos voltando para casa quando se envolvia em um acidente de trânsito. Houve uma perseguição e terminou com a morte do cobrador. Que coisa, gente. Põe no ar. Aqui do pavilhão ali. Pavilhão, né? Aí saí de perseguição até a entrada ali da Irmandu. Qual a profissão do senhor, Antonioni? Qual a profissão? Ele é cobrador. Cobrador de qual empresa? Transcol. Transcol, né? Isso. Bato da pôr hoje. Isso foi umas quatro e meia mais ou menos, né? Isso. Por aí. Três horas da manhã. Obrigado. Então, eles mataram na... Eles mataram na Vila e mandou-se vir a dissolvar o carro aqui, né? Não. Pelo jeito aqui, o tiro parece que foi aqui, né? Foi um tiro só. Acho que eles trouxeram o carro aqui e aqui eles fizeram. Executaram, né? Executaram aqui a escuridão aqui. Ah, na verdade, eles deixaram o carro mais irmão dos, né? Os irmãos deles, né? Foi. Na hora do tiro lá, eles correram e deixaram o carro. Aí ele foi o que sobrou dentro do carro. Aí os caras pegaram ele... Se levar a cá para executar, né? Que local é esse aqui? Tem um de limpar. Tem um de limpar. Tem um de limpar. Obrigado. Obrigado. Meu Deus, uma briga de trânsito terminar em assassinato, hein? Que coisa. Vamos aguardar durante a programação. Os competentíssimos policiais do vigésimo da CDB rapidamente vão elucidar esse caso e vão colocar na cadeia quem tiver que se colocar na cadeia, tá bom? Que coisa. Que coisa.